Corraios Novos terá a representação em evento internacional de artes plásticas. Quem tem mais informações é Anselmo Dantas e também o Nilson, que são artistas plásticos aqui da nossa cidade. Anselmo, que evento é esse? E o interior do Rio Grande do Norte, apenas Corraios Novos, vai estar sendo representado. Exatamente. Esse evento é em São Paulo, na cidade de Socorro. É um evento internacional. E é a primeira vez que você participa de um evento assim, ou já participou outras vezes? Já participei outras vezes, e esse evento é internacional. E eu e meu amigo Nilson aqui, a gente foi classificado para esse evento, sabe? Muito bem. Nilson, dos trabalhos que vocês foram agraciados, foram chamados para participar desse evento, eles já foram enviados para São Paulo. Mas tem alguns trabalhos aqui também de vocês. Há quanto tempo estão nessa luta pela arte, nessa luta pela valorização? Eu acho que participar de um evento como esse aí é de muita alegria para vocês, principalmente pelo fato de vocês serem aqui do interior do estado. Realmente é o seguinte, que eu participo de exposições desde 2006, mas já pintava há algum tempo atrás. Eu também fui letrista e comecei a fazer artes plásticas. Desde 88 eu já pintava, mas expor em exposições a partir de 2006. Quando eu participei do Salão de Arte de Natal, participei do Salão da Marinha, onde fui premiado no Salão da Marinha. Hoje tenho cinco premiações em salões de artes. E, para mim, é uma satisfação imensa em estar representando o Siridó, né? Estar representando o Rio Grande do Sul, principalmente com o Rai Novos. E estar levando comigo o meu amigo Anselmo, né? Que é um grande artista e a minha vontade é que bote ele nesse cenário artístico, para que ele também seja bem divulgado a nível de Brasil também, né? Para a gente entender, vocês dois vão estar representando aqui o interior do Rio Grande do Norte, mas também os outros artistas que irão são apenas lá da capital. É, tem três artistas de Natal, que é Olímpia Bulhões, Verônica Maria e Rosa Maria da Costa. Essas artistas também estão participando desse evento. E, para vocês irem para esse evento, né? Acredito que tem vários custos, né? Tem várias coisas que precisam ser feitas antes para vocês irem. Está tudo ok para essa ida ou ainda está faltando alguma coisa? Na realidade, eu estou indo para esse evento dentro das minhas possibilidades, né? Não tivemos ajuda de... Outras ajudas, né? Mas estou indo dentro das minhas possibilidades. E o Anselmo também está tudo ok para ir para esse evento? Ou está precisando de alguma ajuda? Pessoal que quiser conhecer a obra de vocês, adquirir, já a venda de um quadro como esse, dessas obras que vocês fazem, já é uma ajuda também para esse deslocamento para lá? É, a gente está precisando, assim, de uma ajuda, no meu caso, para me ir. Que era bom estar lá pessoalmente, né? Na abertura, sabe? Mas, assim, a possibilidade financeira eu não tenho no momento para ir, sabe? Se aparecer alguma ajuda, alguém se interessar em ajudar, patrocinar a passagem, né? Seria interessante, né? E pronto, quem quiser, por exemplo, a gente está vendo algumas imagens e alguns quadros feitos por vocês. Quem quiser se interessar, quem quiser conhecer essa e outras obras que são feitas por vocês, como é que faz para ver de perto vocês mostrarem questão de contato, rede social? É, aí, no caso, a gente teria que passar o telefone para alguém vir pessoalmente conhecer, né? Tem esse número? Tem. Pode falar. 9-9815-0341. Anselmo. É, o WhatsApp pode entrar em contato com você. O WhatsApp também pode entrar em contato, né? E a gente tem o maior prazer de mostrar a nossa arte, né?